Fala galera do meu canal aqui, tô falando com vocês, é o Paulo, e já me peço desculpas pelas validade da imagem. Ah não, bunda. É porque... desculpa, faz. É porque eu não tô fazendo arrumar tudo direitinho, ainda mais só um vídeo rápido, não preciso de tanta preparação, mas eu tô com muita preguiça, muita mesmo. Então eu vou gravar assim com a câmera de celular mesmo, frontal, então nem aí, né. Ok, então, gente, eu vim aqui avisar pra vocês que como todos sabem, acho que pelo menos metade, acho que ninguém sabe mais por causa do hacker que excluiu os vídeos, mas um tempinho atrás, lá pra época do primeiro boletim e tal, eu fui mal, perdi o celular, tá, sobre o domingo, e é muito difícil adiantar vídeo todo domingo e tal, porque a maioria dos domingos minha mãe quer sair, meu pai quer sair, aí não dá pra gravar nesse lugar, entendeu? Mas eu tento, tô tentando e eu consegui manter meu canal um pouquinho assim. Bom, hoje minha mãe me disse que durante as férias eu vou poder mexer no celular à vontade, só não vou poder ficar viciadão, tipo, toda hora eu tô no celular no tablet, tô no celular tá, tudo dia ganho, tá, tudo hora assim, com o dado sem sair, ela vai me colocar de novo e talvez possa fazer até pior. Então, galera, eu vou avisar pra vocês agora que o canal entrou em modo... sober. Eu sei que como eu tô no celular, vocês vão falar, ah, Paula, você tem que adiantar vídeo e tal, toda semana de novo, é aquilo, é aquilo lá, pra pôr aqui, pra pôr lá, mas, mano, não. Então, eu vou ver assim, galera, o vídeo, o canal tem a, tem a, a, o Breaking Ground de toda quarta-feira sair vídeo até às seis horas, de, praticamente às seis horas, entendeu? Porque eu posso sair pra seis horas o programa. E agora eu tô, eu tô querendo mudar um pouquinho, vai continuar tendo seis horas, entendeu? Toda quarta-feira vai ter vídeo às seis horas, ou antes, vai ter vídeo quarta-feira, pode, pode ficar relaxado vocês. Mas eu tô pensando em trazer mais vídeos, tipo, colocar um vídeo numa, num sábado, numa terça, numa segunda, no que der pra colocar vídeo no dia, onde eu puder gravar, editar e ter outro vídeo da quarta-feira adiantada, eu vou postar pra vocês, mas eu, eu não quero sair com uma qualidade ruim, eu não quero me, me dar trabalho pra colocar uma qualidade ruim, eu vou passar com qualidade boa. Se eu gravar um vídeo na segunda, que você vai passar na terça, mas não der pra editar na segunda, nem na terça, eles são tantos vídeos de tá e eu acabei editando eles, só no sábado, eu vou passar no sábado, entendeu? Então é isso que eu queria avisar pra vocês, então no final das férias, quando as férias tu acabar, eu vou perder o sábado novo, mas eu acho que eu vou conseguir mandar uma ajuda, mantido no canal mesmo assim. Então muito obrigado por que a gente chegou aqui, um abraço e eu fui. Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria mudar... E aí E aí